Você vai fazer o Bruno Henrique ficar correndo, o Gabigol, o Arrastaia, o Gerson. Uma hora você vai ter o espaço que eu faço. É o Vinícius. Vinícius da bola. Vinícius da bola. Vinícius da frente da bola. Quando vai ficar na frente? É medo, medo. Você está ganhando uma emoção porque não tem coragem de jogar. Não tem emoção. Tem que ganhar no grito. Isso é grito. Tem que saber jogar. Ela não é, seu pai dele. Tem que jogar. Não aguenta mais. O tempo é muito raro. Eu acho que ele poderia segurar um pouco para o Mário Pérez. Ele fez três. Então ele já estava com a ideia de ter um time mais reconhecido. E aí eu acho que ele poderia manter o Vinícius. Porque ele teria outra substituição para fazer e era mais tranquilo. Ele desgastou muito o Pérez. Ele teve uma função no primeiro tempo para o Pérez. Ele tinha um auxiliar de lateral. Fazendo o aí vem. E o Pérez ainda está em formação. 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 É muito mais do que ele vai. Não tem que teríamos aí. O Pérez ainda não tem nem oxigênio no cérebro. O Pérez ainda não tem mais jogado. E ao vivo! O Pérez ainda não tem mais jogado. 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 E a posição dele hoje não casou com a estratégia para o jogo. Porque o Vasco não jogou no primeiro tempo. Ou melhor, fez meio jogo. O Vasco só se tem medo. E não teve escape. Não teve nada. Por que tanto o Vasco não é. Eu acho que talvez fosse uma mensagem ruim, você iniciar a partida com o Benítez como opção no banco de reservas. Mas no momento em que o Vasco se abriu, e foi mais agressivo, se encontrasse mais espaço para jogar, porque no segundo tempo não casou. Quando o Vasco ficou mais agressivo, não teve o seu jogador que melhor aproveita. Essa parceria com mais jogadores como opções de passe, com o time um pouco mais presente na próxima área adversária. E no momento em que ele esteve em campo, foi um desperdício, porque o Vasco não tinha saído, o Vasco não teve escapatória durante toda a primeira etapa. Ficou muito marcado. Talvez até por isso o Lucha, apesar de ter adiantado um pouco a equipe no segundo tempo, tenha aberto mão do seu principal articulador. Eu acho que a questão física tem pesado, já pesou na última rodada. Acho que ficou ainda mais evidente hoje. Mas é como se não casasse. Como realidade seria, mas como estratégia, ele ia entrando no futebol do Vasco no segundo tempo. O que você está com o Lucha não? Falando ainda agora do clássico e especialmente do Flamengo, a gente falou meio que o Vasco em relação ao Benítez. Não, não, tá bom. Já perdeu uma, né, Flamengo? É uma, né? Porque o Flamengo pede o Flamengo no segundo tempo, a comunhão dela avisou que o Flamengo não pede, né? O Flamengo não pede, né? O Flamengo não pede, né? Uma questão física, ele não conseguiu manter a reação no campo de ataque, de, sabe, uma estratégia de até jogar no ponto de ataque, né? O Flamengo não pede, né?